O que que o Red tá fazendo? Deixa eu ver Pera aí, deixa eu ver o negócio Eita aí, algum RP? Fica a policial, usa droga Aí ele tá no RP, mancada, mancada Se ele tivesse à toa, ia mandar ele pra prisão, velho Uma hora nós faz isso, gente, uma hora nós faz isso Aí ele tá fazendo RP Na hora que ele tiver à toa, tipo, tá dando